O LIVRO DE HEBREUS Ele permite enxergar Jesus através de tudo aquilo que é mostrado, das liturgias, da forma como Deus se revelou no Antigo Testamento. Eu achei interessante quando o pastor falava da questão do propósito da carta, porque você tinha, na verdade, um grupo de judeus que havia conhecido o caminho de Cristo, mas, por conta das perseguições, por conta das dificuldades que estavam enfrentando, muitos estavam apostatando. E daí vem a questão do que é apresentado na carta aos hebreus, mostrando que eles, na verdade, estavam trocando aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, por aquilo que era uma sombra, aquilo que simplesmente apontava. Ou seja, aquilo que simplesmente revelava o que viria, eles estavam trocando o que viria pelo aquilo que estava simplesmente apontando para onde deveria ir. Não fazia o menor sentido. E, ao refletir sobre isso, eu estava lembrando, existia um programa de televisão, só para a gente contextualizar, que ele tinha várias portas, talvez vocês vão lembrar disso, tinham várias portas, cada porta tinha um prêmio e uma porta tinha aquilo que a pessoa precisava. E aí, às vezes, aparecia, abria-se uma porta, via aquele prêmio maravilhoso, né? Mas a pessoa não sabia o que tinha na outra porta. E ficava na dúvida se ficava com aquilo ali ou se ia em direção àquilo que ela queria. Por que eu estou trazendo essa analogia aqui? Porque é exatamente isso que muitas vezes acontece conosco quando nós não temos uma fé firme, alicerçada. Quando nós não conhecemos a quem seguimos, quando nós não conhecemos a Cristo, quando nós não conhecemos o nosso Deus. Porque daí vem a dúvida. E o que é essa porta que está fechada, que nos impede de enxergar a Cristo, que nos impede de enxergar a obra de Deus, que nos impede de enxergar a Deus, a sua autoridade, quem Ele é de verdade? São exatamente as dificuldades, são as frustrações, são as nossas concupiscências. Porque, ao olhar para aquele prêmio, você está sendo guiado pelaquilo que, nossa, como eu quero isso, né? É a concupiscência da carne. Mas deixamos de receber aquele que é o verdadeiro prêmio. Porque estamos olhando o contexto das coisas, das circunstâncias, e não estamos olhando para Deus. Quando o pastor falou que um dos problemas que temos hoje é exatamente a gente não olhar em direção àquilo que nos espera em Cristo, é exatamente isso. Vivemos hoje o tempo presente, mas com os olhos voltados para o futuro, nas promessas de Deus. Por que eu estou chamando a atenção nisso? Agora queremos iniciar uma reflexão a partir do versículo 1, do capítulo 1 e do capítulo 2 inteiro. Porque, no início da carta, e aí a gente vai ler de novo só para a gente chegar onde a gente quer, vimos que o quê? O autor da carta, ou melhor dizendo, o escritor guiado pelo Espírito Santo, que é o verdadeiro autor da carta, ele mostra a essência de Cristo. Então, ele já começa dizendo para aqueles leitores, ou para aqueles ouvintes, já que alguns vão dizer que hebreus parece mais como um sermão do que como uma carta, ele vai revelar quem é Cristo. Então, ele já dá a introdução. E ele vai dizendo, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. É interessante que a gente vai ver, no versículo 4, a primeira pista, a primeira comparação que ele vai fazer para mostrar a sublimidade, a superioridade de Cristo. Lembra do programa que eu falei das portas? Ele, às vezes, dava pistas. Então, ele agora vai começando a dar a pista. Olha, está vendo essa porta fechada aqui? Que você está olhando para as suas circunstâncias, está olhando para as dificuldades e não está enxergando? Eu vou te dar a primeira pista sobre ela. E aí ele vai falar sobre o quê? Sobre a questão dos anjos. A comparação entre Cristo e os anjos, entre a sublimidade de Cristo e os anjos, vai permear exatamente essa passagem do versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 18 do capítulo 2. E tudo isso tendo como base o quê? Como já foi dito, o tema principal da carta aos hebreus, que é, qual é o tema? A superioridade de Cristo. Essa primeira parte, ela vai ter, basicamente, três temas centrais. O primeiro tema, a superioridade de Cristo sobre os anjos, onde ele vai falar diretamente, destacando o aspecto divino de Jesus, a sua questão de filiação, a seu relacionamento com Deus. Então, ele vai destacar o Jesus Deus, o Jesus divino, vamos colocar dessa forma. Depois, ele vai fazer uma aplicação, uma advertência contra a incredulidade e negligência, que a gente vai ver no capítulo 2, do 1 ao 4. E, por último, ele vai falar da encarnação de Jesus. Ele vai falar do Jesus homem, Jesus perfeito, porque Jesus, embora sendo Deus, diminuiu-se da sua glória e habitou entre nós. Então, ele vai destacar, nessa primeira parte, o aspecto divino e humano de Jesus, mas destacando o quê? A sua superioridade. Então, como eu já havia comentado, o tema principal dessas passagens que a gente vai estudar agora é exatamente o quê? tornar-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior aos deles. A temática está exatamente no versículo 4. E ele vai fazendo essa comparação em relação aos anjos. É interessante, assim, mais um aspecto de curiosidade, porque, como o pastor havia dito, nós vemos que, na carta, ele vai mostrar a superioridade de Jesus em relação a todo o sistema judaico. Por uma razão muito simples. Todo o Antigo Testamento, as profecias, as liturgias, tudo apontava para quem? Para Cristo. Então, como ele estava falando com os judeus, é o que, ele precisava revelar que tudo aquilo que eles viram e ouviram, na verdade, era simplesmente um apontamento para Jesus que viria. É como se o livro de Hebreus, a revelação que vem através do livro de Hebreus, fosse esse holofote no qual você enxerga Jesus em tudo o que acontecia no Antigo Testamento. E o primeiro ponto que ele destaca é a questão dos anjos. E aí vem a questão que eu falei da curiosidade. Por quê? Por que essa preocupação com os anjos? Eu acho interessante porque, quando a gente olha a questão de anjos, a aula não é sobre isso, mas é interessante porque não sabemos a origem, nem como esses seres foram criados, a Bíblia não entra em detalhes. Sabemos que eles existem e atuaram de uma forma constante durante toda a Bíblia. Você encontra passagens sobre anjos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Na verdade, 34 livros vão falar sobre anjos. Temos aproximadamente 275 referências na Bíblia. Na apostila de vocês está mais detalhado até com relação à questão das palavras originais, no caso, Malak no hebraico e Angelus, no caso, no grego. Lembrando que o Novo Testamento é o grego, o antigo é o hebraico. Mas voltando à questão dos anjos. São seres espirituais que assistiram diante de Deus. São seres pessoais, vocês vão observar que eles têm nomes, Gabriel, Miguel, o próprio Satanás. É uma identidade, é identificado ali. Não sabemos a sua forma. No livro de Ezequiel, você vai ver anjos com quatro olhos e quatro, seis asas. Quando você for olhar, por exemplo, no livro de Gênesis, quando você tem Abraão e Ló, no caso da queda, destruição de Sodoma e Gomorra, você vai ver ele aparecendo como se fosse um homem. Os anjos no formato de homens. Então, a gente não sabe. São seres de vida longa. A gente vai ver Gabriel aparecendo para Daniel e depois de Gabriel o Novo Testamento. Então, assim, é só porque a gente vai ver o autor preocupado em falar da questão dos anjos para com aquele público, no caso, para os judeus com quem ele conversava. E a gente pode perguntar, mas por que dessa preocupação? Se nem a Bíblia, como eu acabei de dizer, dá tanto destaque em relação a quem são esses seres. Porque numa pregação que eu vi do Hernandes, ele faz uma analogia que ajuda a entender. Porque, na verdade, é como se você tivesse uma casa com dois andares. Na casa de cima seria o andar celestial. No andar de baixo, o andar terreno. Então, você tem esses seres que habitam no andar celestial e nós que habitamos no andar terreno. Onde você tem uma comunicação constante entre eles. Então, na visão deles, esses seres celestiais que assistem diante de Deus, eles têm a sua proeminência. Eles, inclusive, parte da tradição judaica diz de que o Antigo Testamento, e aí a gente vai ler isso em Atos 7,53, Gálatas 3,19, Hebreus 2,2, não precisa notar, isso está na apostila. A antiga aliança teria sido fornecido por intermédio de anjos. E isso conferia também às escrituras uma superioridade, porque seria como se fosse uma superioridade divina, celestial. Então, daí, ele pegar agora e mostrar que, olha, vocês estão olhando para anjos, vocês estão olhando para a questão de que a revelação das escrituras veio dos anjos, mas, eis aqui quem é maior do que os anjos, eis aqui aquele de quem vieram todas essas revelações, porque ele estava na criação, tudo pertence a ele, tudo é para ele. E é dentro dessa abordagem que ele vai começar a falar da superioridade de Cristo em relação aos anjos. E ele vai destacar quatro argumentos. Pode passar. O primeiro argumento que ele destaca é com relação à posição. E ele vai dizer no verso 1, perdão, no capítulo 1, verso 4 a 5. Tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles, pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gereio. Ele aqui faz uma citação do Salmo 2, versículo 7. Então, aqui ele está destacando o quê? A posição de Jesus. Jesus não era simplesmente mais um ente da criação. Aliás, Jesus não era um ente da criação. Jesus era o filho. Jesus era o próprio filho de Deus. Jesus, como foi dito na aula de manhã, Jesus era o quê? Era o resplendor da glória do próprio Deus. Ele mesmo vai dizer quem vê a mim vê ao Pai. Ele era esse resplendor. Ele revelava a Deus através dele. Ele era essa imagem de Deus. Então, a primeira coisa que ele usa para desconstruir é isso, olha, os anjos são apenas anjos, mas Cristo é o filho. E essa passagem, essa revelação de Jesus como filho, nós encontramos em outras pastas de escrituras. nós encontramos no batismo de Jesus quando uma voz vem dos céus e diz o quê? Este é o meu filho amado. Da mesma forma, na transfiguração, você também tem a mesma voz que vem, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, essa revelação de Jesus como filho já é o primeiro argumento que desconstrói que mesmo nas esferas celestiais, Jesus é superior àquilo que foi revelado no Antigo Testamento. O segundo argumento que ele vai usar, e aí eu não vou me ater tanto a detalhes do que está escrito, eu peço para os irmãos depois fazerem uma leitura mais calma, porque a gente tem a questão do horário, mas o segundo argumento que ele faz, ele está no versículo 7 a 12. O segundo argumento é uma questão de origem. Vamos ler. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do filho o teu trono ó Deus é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, ainda no princípio Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das suas mãos, eles perecerão, tu porém permanece, sim, todos eles envelhecerão, envelhecerão qual vestes, também, qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados, tu porém és o mesmo e os teus anos jamais terão fim, então, aqui ele destaca o argumento de que? da origem, qual é a origem de Jesus? Ele é o criador, criador, então o segundo argumento que ele vai destacar é, os anjos são meras criaturas, Cristo é o criador, talvez vocês vão observar uma confusão na apostila de vocês, agora que eu estou vendo, para facilitar a exposição, eu mudei um pouquinho, então a gente tem o primeiro argumento, ok, o segundo argumento eu botei o terceiro, mas é só por uma questão de ordem de apresentação, mas vamos seguir pelo que eu estou destacando, então o segundo argumento, os anjos são meras criaturas, Cristo é o criador, Jesus atuava com Deus na criação, isso a gente lê em Hebreus 1, 3, João 1, 1, 17 vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, da mesma forma, Colossenses 1, 15, 17, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então o segundo argumento, assim como o primeiro argumento, ele também se encontra respaldado em outras passagens que a gente vai ler no Novo Testamento. Então o primeiro argumento, Cristo é o Filho. Segundo argumento que a gente está destacando aqui, Cristo é o Criador. Terceiro argumento, que vocês vão encontrar aí como quarto, vamos para o quarto. Os anjos são meros servos, Cristo é o Rei. E aqui a gente tem o argumento, uma questão de autoridade. Então, como rei, quem detém toda autoridade, quem detém todo domínio sobre a criação? Cristo. E aí ele vai destacar, do verso 13 ao 14. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que iam de herdar a salvação? E aqui ele vai destacar o Salmo 110, 1, que ele vai falar, senta-te à minha direita, até que eu faça seus inimigos debaixo dos seus pés, por estrado dos seus pés. Novamente aqui, ele vai destacar a questão da supremacia de Cristo em relação aos anjos, destacando o que? A posição de Jesus, a posição de Jesus quanto a quem ele é, o filho, a posição de Jesus com relação à sua origem e a posição de Jesus com relação ao fato dele ser o que? O governante. Depois de fazer essa exposição, ele vai para aquela que é a quarta, o quarto argumento e eu botei por último porque ele se respalda nos outros três, que é o que? Que é o argumento da dignidade. Cristo como criador, Cristo como filho, Cristo como rei, ele detém maior o que? Dignidade, maior honra, por isso a ele toda glória e todo louvor. E aí ele vai destacar no verso 6 e novamente ao instruir o primogênito no mundo diz a todos os anjos de Deus o adorem. A adoração é render honra. Às vezes a gente acha que a adoração é só um louvor. A adoração é render honra. E a Cristo toda honra é devida. Por quê? Exatamente pela sua posição, pela sua origem e pela sua autoridade. e com isso ele fecha esse pensamento em relação aos anjos. Se ele é filho e os anjos não, se ele é o criador e os anjos são criatura, se ele é rei e os anjos são servos e se ele é quem deve ser adorado, quem é maior? Cristo. Essa é a argumentação do autor com relação à questão à superioridade de Cristo em relação aos anjos. E é interessante que em todo tempo, isso está melhor na apostila, depois vocês vão observar, ele vai citar quem? Trechos da onde? Do Antigo Testamento. Porque era o livro que os seus leitores conheciam, era aquele para onde eles estavam querendo voltar. Ué, mas eles estão querendo voltar para algo que é inferior àquilo que foi a revelação posterior e definitiva de Deus que é quem? O que é a revelação posterior e definitiva de Deus? Jesus e a sua obra. Essa é a revelação final, não há mais nada a ser revelado porque nele tudo está representado, tudo aquilo que era figura, que era sombra, que era imagem no Antigo Testamento, agora se revela como verdade, como algo genuíno, na sua imagem perfeita. Em quem? Em Cristo. Esse é o pensamento e é interessante que é com esse pensamento que ele vai entrar na segunda parte que eu havia destacado, que é a advertência, que eles também poderiam chamar de aplicação. Na primeira parte, vocês reparam que o tom que o autor e o escritor usam, acho que é engraçado se eles falam autor, mas o autor é Jesus, o autor é Deus, é o Espírito Santo, mas o tom que ele usa é um tom de ensino, ele pega o anterior e mostra o posterior, ele revela Cristo nas próprias escrituras do Antigo Testamento, então é um tom de ensino, por isso alguns vão falar que hebreus tem muito um tom de sermão, mas aqui, depois que ele faz esse ensino, ele entra na aplicação, quando ele vai dizer, no verso 1, vamos ler, por esta razão, todos acharam? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos, se pôs, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, aí lembra que eu falei do Antigo Testamento? E toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo? como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, tendo recebido testemunho juntamente com Deus, por sinais, prodígios, vários milagres e para a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. então aqui, nessa segunda parte da argumentação dele, ele vai falar exatamente sobre, olha, se vocês entenderam que Cristo é superior aos anjos, se vocês já entenderam qual é a posição de Cristo ante as esferas celestiais, vocês estão agora apostatando se a lei do Antigo Testamento, aqueles que não obedeceram sofreram castigo e aí ele traz à memória aquilo que aconteceu na peregrinação do povo no deserto, o povo havia se apresentado, tinha sido apresentado a Deus com sinais e prodígios, Deus se apresentou àquele povo, libertou aquele povo com mão poderosa do Egito, alguém levantou uma espada, foi Deus que libertou, foi Deus que proporcionou aquela saída, foi Deus que sustentou o povo no deserto o tempo inteiro e ainda assim esse povo se rebela e o que que acontece sobre ele? Vem o castigo, né? 40 anos de peregrinação no deserto e aí ele traz isso à memória, esse fato e tantos outros que a gente poderia citar aqui no Antigo Testamento onde você tem o que? Você tem a transgressão à lei levando ao que? Ao juízo de Deus, e aí ele fala olha, se isso já trazia o juízo quanto mais uma revelação maior que a revelação em Cristo então ao apostatarem da fé ao se afastarem dos caminhos de Cristo o que que vocês estão trazendo sobre a vida de vocês? O juízo daí é a aplicação e aí ele vai dizer Cristo é superior aos anjos em sua pessoa nome, função, poder e origem só Jesus pode salvar os perdidos sendo o nome acima de todo nome e se você se afasta do caminho de Cristo como você vai restaurar o que resta para nós? Eu vou ler aqui uma parte que está na página 6 é a segunda parte após o item 2 então o item 2 pula a página seguinte a base da advertência a base da advertência apresentada pelo autor se revela na comparação entre as revelações de Deus na antiga aliança e na nova aliança se a negligência aquilo que era sombra, figura e símbolo revelaram no antigo testamento trouxe juízo da parte de Deus sobre o povo quanto mais agora a irreverência e o abandono aquilo que é a revelação final de Deus em verdade poder na figura do próprio filho de Deus o verbo encarnado revelação do novo testamento em terrível castigo haveria de proporcionar desapegar-se a tão maior revelação ser negligente para com a sua importância e alcance apostatar da fé em Cristo traria ainda maior juízo pois só através dele há salvação como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação isso a gente leu em Hebreus 2.3 e aí a gente pode perguntar para nós mesmos o que resta para nós se negarmos a Cristo qual é esse juízo que virá é o juízo daqueles que simplesmente não foram salvos que se afastaram dos caminhos de Deus não se reconciliaram com Deus porque a própria escritura vão dizer isso a gente lê por exemplo em João 14.6 eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao pai senão por mim ou ainda em Atos 4.11.12 este é Jesus a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular não há salvação em nenhum outro então não há outro caminho o único caminho é Cristo por isso que em Hebreus mais adiante isso vai vir em uma outra aula vai dizer olha aqueles que conheceram que desfrutaram de alguma forma né da revelação do Espírito da palavra de Deus e ainda assim negaram a fé o que resta não há outro caminho uma das coisas que hoje é é tentam colocar e não só hoje a gente vê que já há muitos anos fazem é de que todos os caminhos levam o Senhor todos os caminhos levam o Senhor eu lembro uma vez que o bispo Rubem falou uma coisa que eu gravei achei muito legal ele falou todos os caminhos levam o Senhor um para salvar o outro para juízo mas leva dele tu não passa então essa que é a questão o único caminho é Cristo então ele vai mostrar quem era Cristo e isso ele já faz no capítulo 1 inteiro e agora no capítulo 2 ele vai mostrar olha vocês estão vendo quem é Cristo e ainda assim vocês querem apostatar vocês não entenderam será que vocês não entenderam ainda o que tem atrás daquela porta lembra do programa de televisão que eu falei o que tem atrás daquela porta eu já estou te mostrando que isso tudo que você está vendo aí tem aqui carro casa viagem pelo mundo o que tem aqui é muito maior você tem certeza que você quer essas coisas é para isso que você vai olhar é para as coisas desse mundo que você vai olhar o crente caminha nesse mundo com os olhos no da fé mas com os olhos no futuro porque é aquilo que nos aguarda a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois porque tem umas passagens de Paulo que eu acho fantástica entendeu nossa é fenomenal mas vamos lá pode passar e aí a gente entra então na terceira parte né do nosso terceiro tema dessa parte que a gente está estudando que é a encarnação de Jesus o homem perfeito na verdade aqui o autor o escritor né enfim ele ele mesmo cria o ambiente é o que eu estou falando é um ambiente meio que de ensino mesmo né ele está ali doutrinando né e ele mesmo levanta a bola porque ele vai chegar e vai dizer aqui no versículo 8 ah perdão 9 vemos vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem ele mesmo vai dizer Jesus tendo sido feito um pouco menor do que anjos aí eu peraí vamos lá imagina o público você falou que Jesus é maior do que os anjos agora você está dizendo que ele foi feito menor do que os anjos então ele está menor que os anjos como é que você sai dessa e aí ele vai explicar só que lá na frente ele mostrou a superioridade de Jesus em relação aos anjos por conta de quem Jesus é da natureza de Jesus agora ele vai mostrar porque que Jesus é maior do que os anjos olhando pra que pra obra de Jesus pra aquilo que ele realizou Jesus o que homem homem perfeito e vocês já vão entender o porquê do perfeito eu fiz uma observação aqui que eu acho interessante mas eu vou deixar pro final são algumas dúvidas que a gente às vezes tem mas deixa pra leitura se der tempo a gente comenta pode passar então ele vai fazer algumas argumentações alguns pontos ele vai levantar e aí eu tirei como base de reflexão alguns pontos que estão no livro do Hernandes de Herlopes sobre sobre Hebreus aliás uma das leituras que nós recomendamos pra reflexão dos irmãos o primeiro ponto que ele vai destacar é ao encarnar como homem Jesus restaurou o domínio do homem vamos ler Hebreus 2 5 a 8 pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres ou filho do homem que ouviste fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra coroaste eu constituíste sobre as obras das tuas mãos todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés e aqui a gente pode trazer pra nossa reflexão o que a gente encontra na criação as vezes a gente tem um olhar da criação é um olhar um pouco assim é muito focado em apenas dois aspectos e esquecemos de um outro que existe que é muito importante porque na criação a gente às vezes fica muito focado na criação nos seis dias da criação e na queda geralmente quando a gente está lendo Gênesis 1 a 3 a gente está olhando pra esses dois aspectos não é verdade? beleza só que existe um aspecto em Gênesis que a gente às vezes deixa passar que é o aspecto relacionado a propósito Deus quando cria o homem e isso a gente lê em Gênesis 1 26 você vê um propósito quando ele diz também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra e aí ele ainda vai dizer em 2 15 tomou por o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar tem trabalho tem gente que acha que trabalho é uma coisa ruim não é não fomos criados para o trabalho mas isso fica para uma outra ocasião mas voltando a questão o homem ele tem um propósito na sua criação o homem é colocado como um corregente o homem é colocado como uma espécie de zelador de toda a criação e o grande problema que aconteceu na queda foi o que aconteceu com esse zelador com esse corregente ele se corrompeu aquela imagem criada dada ao homem a imagem de Deus ela se corrompe nós temos inteligência nós somos seres racionais nós somos seres muito diferenciados uma vez eu brincando com um colega meu lá no trabalho falando sobre a questão de criação eu estava comentando com ele olha vamos pensar aqui vamos ser pura e simplesmente pragmáticos olha para o ser humano e olha para todo o resto que habita falo de seres animais que habitam no planeta o que se assemelha ao ser humano absolutamente nada nada por que? porque no homem existe uma dignidade que é o que? a imagem e semelhança de Deus que está dada a ele para esse propósito só que ao cair ao desobedecer ao buscar ser independente de Deus ao ser irreverente porque tudo isso está no ato da queda a vida está concentrada só naquela desobediência não a desobediência ela já é um fruto porque aquela aquele desejo de ser como Deus já existia antes no coração do homem senão ele não teria comido a irreverência já estava lá porque quem foi que disse que não podia comer foi a serpente? foi Deus ora se eu sei quem é Deus e Deus diz que não é para eu fazer eu vou fazer o que? eu não vou fazer porque quem está falando é Deus é o princípio da autoridade que tanto tem se perdido hoje as pessoas estão esquecendo que por trás dessas letras existe autoridade e é isso que o autor de Hebreus também trabalha aqui no início da sua carta mostrando quem? quem é? Jesus é o princípio da autoridade então ao cair o homem perdeu esse domínio que ele deveria ter sobre a criação ele hoje tem algum domínio sobre a criação? podemos até dizer que tem mas é bom olha o que está acontecendo na questão climática isso não é lenda isso é verdade para quem acha que é fantasia não é toda a criação hoje sofre por conta de o que? de um governante de um melhor de um corregente corrompido a imagem de Deus refletida no homem foi desfigurada na queda a vontade do homem tornou-se perversa o intelecto obscurecido e as afeições ficaram alienadas e em virtude do medo da morte toda a sua vida ficou sujeita a servidão sem a mancha do pecado Jesus é o homem perfeito sem mácula santo Jesus é o segundo Adão homem como nós restaura a imagem original do homem na criação e seu domínio lemos em Efésios 1 20 a 23 a qual o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa referir não só no presente século no vindouro mas no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés em Jesus a glória a honra do homem sua dignidade dentro do plano original de Deus é restaurada a imagem semelhança dada ao homem ela é recuperada ela é restaurada a mácula do pecado a mácula do erro é removida por isso Jesus é esse homem perfeito é o segundo Adão é aquele que mostrou que na imagem e semelhança de Deus sem se corromper sem se deixar levar pelo pecado venceu todas as coisas então a encarnar como homem Jesus restaurou o domínio do homem temos um governante um governante homem ou que foi né também como nós homem é a segunda parte Hebreus 2 10 3 ao encarnar como homem Jesus tornou-se o autor da nossa salvação essa palavra grega né que a gente lê como autor né ela também significa fundador originador isso é importante porque assim como arquegóis arquegóis né pode ser compreendido como aquele que inicia algo abre o caminho para que outros possam ter acesso Jesus é aquele que abre um caminho para que possamos ter acesso a quem ao pai quando o homem cai o que que acontece ele se afasta de Deus né é um dos aspectos da morte da morte o homem separado de Deus e na figura de Jesus nós temos aquele que faz o que a reconciliação que faz a expiação dos pecados que é o nosso mediador entre Deus e o homem então mediante Jesus nós somos novamente conectados a Deus mediante o que mediante a salvação mediante o seu sacrifício na cruz mediante o que a nossa fé vou correr um pouquinho para dar tempo de acabar o outro aspecto a gente lê em Hebreus 2.9 14.15 Hebreus 2.9 Vemos todavia aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem em 14.15 visto pois que os filhos tem participação comum da carne e sangue destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte a saber o diabo ele vrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a escravidão por toda a vida então aqui ao encarnar Jesus quebrou o julgo da escravidão exercido pela morte é interessante que a escravidão aqui na verdade ela se refela ao que? ao medo da morte hoje a gente vive aliás todo mundo tem esse medo o medo daquilo que vem depois daquilo que nos aguarda uma vez que vivemos nesse mundo se morremos o que nos espera? imagina as pessoas que não creem em Cristo imagina aqueles que não creem na salvação imagina aqueles que não creem na ressurreição o que que resta? e é nesse pavor da morte que o autor trabalha aqui porque é nesse pavor da morte nessa incerteza daquilo que virá nessa nesse medo de que uma vez vivido aqui e não desfrutado aqui tudo se perdeu é que faz com que muitas vezes as pessoas olhem simplesmente aquilo que se passa nesse mundo ficam com os olhos voltados para as riquezas ficam com os olhos voltados para as concupiscências ficam com os olhos voltados para satisfações pessoais o homem olha para ele mesmo um homem sem Deus ele olha para ele mesmo um homem sem fé ele olha para ele mesmo porque o interesse dele é se satisfazer e é muito do que a gente vê hoje quando na verdade isso as escrituras vão alertar em vários momentos o crente ele anda o que? pela fé mas a fé em que? naquilo que virá naquilo que nos aguarda no resultado dessa obra perfeita feita por Cristo obra definitiva é interessante que tem uma passagem uma pena não vou conseguir abrir mas vocês vão ler em casa que está em 1 Coríntios 15 onde Paulo vai falar sobre a questão da ressurreição a ressurreição perdão ela é um assunto vital e na primeira carta aos coríntios Paulo vai argumentar se levantar contra aqueles que estavam já dizendo que Cristo não ressuscitou que não há ressurreição como assim? porque ele vai dizer olha se Cristo não ressuscitou somos os piores dos homens porque estamos sofrendo estamos passando por dificuldades morreu acabou e aí ele vai dizer cuidado com as más conversações porque Cristo ressuscitou e sabe qual é a prova que ele ressuscitou? qual é o penhor? o que que alguém sabe o que que é penhor? quando você vai lá e penhora alguma coisa você dá o que? uma garantia você pega um empréstimo né? e dá uma garantia dá alguma coisa sua de valor obviamente próximo daquele valor isso é penhor só que o objetivo é o penhor? é o que está penhorado ali? não, aquilo vai ser resgatado o objetivo é o que? é aquilo que de fato tem valor que é o recurso né? aquilo ali é só uma garantia que a loja pega ela quer o dinheiro e volta então o que que acaba acontecendo? o que que a Bíblia chama de penhor? o ex espírito santo que quem disse que iria mandar quando ele fosse? Jesus então a garantia de que ele vive a garantia de que ele está diante de Deus a garantia que tudo pertence a ele que ele governa que ele é o senhor de tudo que ele é o autor da nossa salvação é o penhor do Espírito Santo é aquele que habita na igreja é aquele que habita em nós e só conseguimos enxergar isso sabe por quê? porque ele habita em nós porque sem o Espírito Santo não somos capazes sequer de enxergar a Deus porque é ele quem nos revela é tudo pela graça é tudo pela graça e com isso ele que o que? ele quebrou o jugo da escravidão por quê? porque o crente deve desejar a morte? não o próprio apóstolo Paulo vai dizer olha eu preferia morrer porque morrer era estar em Cristo mas por causa da obra de Cristo aqui por causa dos irmãos melhor eu ficar aqui para colaborar nós estamos aqui para essa boa obra enquanto Deus quiser que nós aqui estejamos senhor mesmo aqui é para a boa obra que fomos chamados fomos salvos para as boas obras a gente esquece disso existe um propósito existe uma missão não é estou salvo agora eu estou a passeio estou de férias acabou não é assim não meu irmão tem gente que passa pelas águas é batizado está tudo certo é tem ali a sua fé mas acha que agora beleza me batizei com 20 anos agora eu tenho 60 anos pelas expectativas de vida não é só para curtir já estou salvo ah meu irmão não é assim não chamado mais cedo a tua obra é maior é vamos trabalhar é para as boas obras que nós fomos chamados e olha boas obras não se resumem àquilo que é feito no templo não é o dia a dia é tudo o que você faz é para a glória de Deus é bom a gente ter isso em mente reloginho não é mole vamos lá então como a gente disse não devemos desejar a morte mas também não devemos temer a morte porque o que nos espera Cristo o que nos espera novo céu e nova terra o que nos espera uma vida com Deus o que nos espera um retorno ao projeto original uma vida do homem perfeito para o qual o homem foi feito na figura na imagem através de Cristo em nossas vidas Cristo nos molda nos molda nesse que ele é o homem perfeito e o último item que ele fala está em Hebreus 2 16 a 18 ele vai dizer pois ele evidentemente não socorre anjos mas socorre a descendência de Abraão ou seja a salvação é para os homens por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornar semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado é poderoso para socorrer os que são tentados é interessante que ele vai usar também em algum momento a palavra aperfeiçoado está aqui no versículo 10 como se Jesus fosse aperfeiçoado mas esse aperfeiçoamento é interessante porque na verdade não é esse aperfeiçoamento que a gente imagina que é o tornar-se perfeito porque perfeito o Cristo é mas é o adequado adequado para esse propósito que é o que? que é a salvação do homem por isso ele se tornou homem por isso ele habitou conosco porque ao fazer isso ele tem ali um processo de intimidade com o homem é como se você tivesse para tentar ilustrar imagina por exemplo uma pessoa que vai falar com um casal vai prestar um aconselhamento a um casal quem é mais adequado para prestar um aconselhamento a um casal? alguém casado ou uma pessoa solteira? quem é mais adequado para falar com uma família que está passando por um problema de uma doença na família? por exemplo um câncer alguém que já passou por isso a mesma forma na medicina bom geralmente as mulheres vão sentir mais a vontade de ir em um profissional mulher e o homem em um profissional homem dependendo da circunstância por quê? porque vai compreendê-lo melhor é nesse aspecto de intimidade ele conheceu tudo que passamos ele tem essa intimidade essa empatia por conta da sua encarnação e aí vai dizer porque Deus teve que virar homem para nos salvar de nosso próprio pecado ah não, perdão isso aqui foi que eu consegui separar então com relação a palavra pontífice ele vai fazer essa mediação a palavra pontífice voltando para cá para a apostila é construtor de pontes é um mediador sendo Deus e o homem ao mesmo tempo pode trazer Deus a nós e levar-nos a Deus Jesus ele ao mesmo tempo que é um profeta no sentido de que ele fala da parte de Deus ele também é o nosso sumo sacerdote que a gente vai tratar mais adiante por quê? porque ele vai exatamente interceder por nós diante de Deus ele pode ser perfeito mediador entre nós e Deus por quê? porque ele é 100% homem e 100% Deus ele tem as duas naturezas por isso ele é um mediador perfeito por isso ele é o pontífice perfeito em 1 Timóteo 2.5 vamos ler porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus homem ele destaca homem o qual a si mesmo se deu em resgate por todos um comentário de Augusto Nicodemos eu acho interessante que está aqui logo no finalzinho onde ele vai dizer que a boa notícia do evangelho é que temos um homem assentado à direita de Deus intercedendo por nós um membro da raça humana foi exaltado glorificado e tendo feito pagamento pelos nossos pecados é nosso representante Jesus é esse representante perfeito esse representante aperfeiçoado adequado exatamente porque ele habitou e viveu entre nós então ele tem a natureza humana e a natureza divina amplamente presentes nele Jesus é 100% homem e 100% Deus e para finalizar algumas aplicações primeira aplicação Jesus é suficiente não precisamos de anjos santos espíritos Cristo é o caminho é o ápice da revelação de Deus tudo o que precisamos é Cristo não há outro por quem buscar a salvação do pecado a salvação da queda a salvação da nossa condição diante de Deus só conseguimos alcançar mediante Cristo não há outro caminho não é através de espírito não é através de anjo inclusive em Colossenses essa questão dos anjos aparentemente traz algum problema porque você vê ali Paulo falando a questão do culto aos anjos algumas pessoas estavam cultuando anjos então a gente tem que estar com a nossa fé focada em Cristo não em revelação como o pastor falou não em comunicação espiritual que muita gente acaba buscando também não em enfim em seres místicos em energias tudo distração o foco é Cristo segundo ponto apegue-se a Cristo em oração meditando na palavra de Deus buscando buscando todo o tempo resista a tentação de voltar atrás não seja negligente não dê espaço à distração e à irreverência e aqui um ponto importante não dê espaço não seja negligente nós somos negligentes muitas vezes a gente vem para a igreja a gente fala que professa Cristo a gente fala que crê em Cristo a gente fala que Cristo é o governante Cristo é o nosso salvador a gente no louvor e na oração a gente expressa essa superioridade de Cristo mas na hora que estamos em casa não temos tempo para abrir as escrituras ah o capítulo da novela hoje está fantástico ah olha tem jogo do Flamengo tem jogo do VAR tem jogo do Botafogo do Fluminense tem que falar os quatro então assim nós somos negligentes muitas vezes vamos ser justos e é importante que a gente faça isso para que a gente reflita e mude quer ver um exemplo hoje no Brasil é talvez seja não vou dizer os demais que eu não conheço mas eu posso dizer do Brasil o Brasil é um país onde quando você quer buscar a Deus você quer buscar uma boa pregação você quer buscar uma boa leitura bíblica você quer buscar conteúdo das escrituras quem tem dificuldade aqui de encontrar? ninguém se você for em uma grande loja de livros você vai encontrar andares de livros se você pegar na internet e botar lá o valor de um livro para comprar não é dos mais caros não vou entrar aqui em questão de poder ou não mas não é dos mais caros é isso que eu estou querendo destacar pregações excelentes eu assisti duas no youtube maravilhosa fui plenamente edificado mas sabe qual é o problema? não temos tempo o problema é o tempo está tudo disponível mas nós temos sido negligentes terceiro ponto o que Deus tem preparado para nós supere muitos sofrimentos as tribulações as doenças a opressão e a carência que enfrentamos por essa razão perseveremos apegando-nos com firmeza a essa palavra o evangelho a fim de jamais nos desviarmos dela o terceiro ponto pode passar é exatamente a questão da perseverança as escrituras a todo tempo ela nos nos adverte para que nós devemos ser o que? perseverantes vai ter dificuldade? vai no mundo tereis tribulações vai ter adversidades? vai vai ter pessoas que vão se levantar contra a sua fé? vai tudo faz parte do mundo da vida que nós vivemos aqui porque nós vivemos em um mundo onde habita quem? um homem glorificado? não é o homem que caiu é o homem marcado pelo pecado é um homem que no seu íntimo para agradar a si mesmo por conta das suas concupiscências lembra que Tiago diz somos tentados é por elas ah o diabo me tentou antes ele encontrou porta nas suas concupiscências porque é elas que abrem essa porta então por conta disso dessas coisas não olhamos para Deus e não somos perseverantes devemos ser perseverantes devemos olhar para Deus devemos olhar para quem ele é para a grandeza da sua obra e para aquilo que nos aguarda olhando para o que está por vir e aí eu queria só destacar aquela passagem que eu falei de Paulo que eu acho fantástica segundo a Timóteo 4 6 a 8 quando ele diz e aqui Paulo já está assim preso Paulo está indo para ser morto finalizar eu já estou sendo derramado com uma oferta de bebida está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida ou a carreira né guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda Paulo estava sendo levado à morte mas a visão de Paulo estava em Cristo estava em Deus estava naquilo que são as promessas de Deus e é para lá que a gente tem que olhar caminhamos sim em firmeza em perseverança de forma a produzir boas obras de forma a dar bom testemunho nesse mundo mas olhando para Cristo esse é o alvo esse é o foco amém e é isso meus irmãos tchau tchau